Se você acha que have significa somente ter em português, você está muito enganado, meu querido learner. Fica aqui comigo que eu vou te passar outras formas de se usar o have. What's up, learners? Eu sou o Júnior Silveira, professor de inglês. Seja bem-vindo ao meu canal Júnior Silveira, o canal de dicas de inglês com entretenimento deste Brasil. Eu esqueci o que eu ia falar. Muita gente vê a palavra have, coloca aqui na tela, flash, o editor, coloca aqui, have, e pensa que é ter. Ah, beleza, have é ter, tranquilo. Mas não é somente isso, meu querido learner. Você pode usar o have para muitas outras situações, para ter várias outras traduções. É claro que have significa ter, né? Por exemplo, I have a car, she has a boy, they have a house, e por aí vai, não é verdade? Não é verdade? Mas ele também tem outras traduções. Eu vou passar aqui a primeira delas, vai, outro sentido para você usar o have. Vou mudar a sua vida, você não vai dormir de noite, hein? Olha lá, primeiro é o seguinte, ó. Have meal. Have meal. Ou seja, ter uma refeição, fazer uma refeição. Com as refeições, ó, we have three meals during the day. Nós temos três refeições num dia só, que é breakfast, lunch e o dinner, certo? Café, almoço e jantar. Quando você fala assim, ah, eu vou tomar café, você pode tacar o have junto com o breakfast. Então fica have breakfast. Ou seja, tomar café. Para você almoçar, você pode falar have lunch. Have lunch, ou seja, almoçar. So, I'll have breakfast. Eu vou tomar café. I'll have lunch. Eu vou almoçar. E I'll have dinner. Eu vou jantar. Olha lá, have dinner. Também você pode colocar assim. Então pode usar o have com as três refeições do dia, ok? No problem. E a mesma coisa acontece no passado, né? I had breakfast yesterday. I had lunch yesterday. I had dinner yesterday. Tanto faz. E também para a terceira pessoa, do have, que é o has, né? Então, she has breakfast, Carlos has lunch, Joanna has dinner. That's the same thing, ok? E a mesma coisa para a negativa. I don't have breakfast. She doesn't have lunch. They didn't have dinner. E também no passado. Para tudo. Então pode usar o have para as refeições. Tentia, Tentia. Fala, Will. Tô morrendo de fome, cara. Por favor, me dá comida. You didn't do your homework, so you won't have dinner today. Ah, Tentia. Segundo caso que você pode usar o have sem significar ter, é com essa expressão aqui, ó. Have fun. Have fun. Se você traduzir ao pé da letra, fica ter diversão, ter divertido, alguma coisa do tipo. Mas não significa isso. É claro que não. Isso significa divirta-se. É. For example, I'm going out today. I'll have a lot of fun. Hoje eu vou sair. Eu vou me divertir bastante. Vou me divertir. Então, have fun. Divirta-se. Uma pessoa tá indo pro parque, tá indo pra passear, alguma coisa assim do tipo, você pode falar bye bye. Have fun. Divirta-se. Então, have fun. Divirta-se. Tô falando isso várias vezes, né? Porque não tem muito o que falar. Have fun. Divirta-se. Have fun. Divirta-se. Have fun. Divirta-se. E o terceiro caso é que você pode usar o have junto com a seat. Pra dizer pra pessoa, sente-se. Sente-se. Have a seat. Se você chega aí numa entrevista de emprego, de repente numa reunião, aí a pessoa fala assim pra você. Please, have a seat. Ou seja, por favor, sente-se. Acomode-se. Have a seat. Acho que eu nunca mostrei minha cadeira pra vocês, né? Olha só. Cadeira pleta, né? Pleta. Cebolinha. Tem umas malas ali, ó. There are some bags right there. Uma luz que eu gravo aqui de fundo, né? Sempre gravo de bermuda. Whatever. I'm having a seat right now. Eu estou me sentando agora. So, have a seat. Você conhece mais usos do have sem que ele signifique ter, no sentido de posse? Conhece? Então, coloca aqui embaixo. Divida o seu conhecimento junto com os outros queridos learners. Porque é compartilhando o conhecimento que a gente leva esse país pra frente. Que a gente faz aí muitas pessoas mais felizes e mais inteligentes. Ok? Não se esqueça também de me seguir lá nas redes sociais. No Facebook, no Instagram. Em todas as redes sociais. Twitter também. Mas Twitter não qual uso. Mas me segue lá também. Coloca a Júnior Silveira em tudo que eu estou lá. Ok? Me segue. Pra... Pra me seguir. E é claro que nós ainda continuamos a campanha pra ajudar a Dona Ana. Qualquer ajuda é bem-vinda, como eu já disse. So, that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembrem-se, todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye. I will. Não vai ter comida hoje, hein? You won't have dinner today. Ai, meu Deus. Eu tô morrendo aqui de fome. Tô comendo até papel. Esse dia, você vai me pagar. Não deixou sem comida. I didn't have dinner today. I'm going to have a start. Já caiu aqui. I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you Come on, it's just you Mas é o seguinte. Você gosta do meu trabalho? Você quer votar em mim pra alguma coisa um dia? Então essa é a sua chance. Tem um prêmio chamado Influency.me Eles estão elegendo influenciadores, né? De várias categorias. E posso ter chance, né? De concorrer, de ganhar na categoria educação. Isso vai contribuir demais, né? Pra minha carreira, pro meu trabalho. Isso vai ajudar bastante. E eu posso conseguir isso, claro Sem a ajuda dos meus queridos learners Sem a ajuda de vocês. Então eu convoco Convoco todos os meus queridos learners A participar, me ajudar nessa votação Deslizar aqui Entra lá com o seu Facebook Coloca lá na categoria educação Junior Silveira, ok? Não indica mais ninguém não É só o Junior Silveira Tem várias outras categorias Mas você vai pulando, tá bom? Isso vai ajudar muito Você acha que have Significa But O habit passinho Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri